Fala, seus viciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Star of Valor, nossa fazenda a quatro cantos. Já adianto vocês que segunda-feira eu queria ter lançado um vídeo da fazenda da praia pra vocês, só que eu não consegui porque tá um pouco difícil essa semana. Essa semana passada agora a gente tá fazendo uma semana especial de 10 mil inscritos, então já quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que comentou, todo mundo que deixou like e todo mundo é claro que me ajudou a chegar aos 10 mil inscritos, muito obrigado! Eu queria agradecer e meio que encerrar a semana mesmo na segunda-feira, mas eu não consegui porque essa semana agora começou muita tempestade aqui, muita chuva, muito temporal e foi que no domingo eu fiquei sem luz, na segunda-feira também fiquei sem luz, hoje deu uma faltada de luz também, hoje é terça-feira, então até ficou meio difícil de gravar alguns vídeos, mas, né, tamo aqui de volta e vamos lá jogar mais um pouquinho, mostrar aqui a rotina, né, agora lembrando que a gente tá no segundo ano e estamos agora no verão, primeiro dia do verão. Temos até que ver o que a gente vai fazer. Bom, o café aqui tá aqui ainda, né, aqui tem a outra plantação que a gente vai ter que fazer, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, aqui é... esqueci o nome desse troço, não lembro o que eu plantei ali. Fibra, eu acho. Ah, não tô com a foice pra eu limpar aquilo ali, deixa eu buscar. Ih, cutscene, outra cutscene com um cento, tinha até esquecido. Ei, Kenny, eu tenho trabalhado nessa música, se liga, se liga, meu Deus. A gente já não tinha feito uma cutscene assim? Mas acho que é a terceira parte, né, são sempre em três partes. Outra coisa que eu quero fazer... nem dá pra escutar. Nossa, tá tão baixinha a parte da música que eu não consegui escutar. Não consigo escutar, ainda mais se tem uma moto passando aqui barulhando. Ah, terminou. Ainda está meio simples, mas quando eu colocar os outros instrumentos vai ficar muito boa, você vai ver. Sabe, eu não estou mais tão chateado com esse programa para crianças. Você tem que começar de algum lugar, certo? E quem sabe eu seja até uma estrela na área das músicas infantis. Ok, né, o que eu quero fazer? Ah, tá, eu vou colocar a pedrinha aqui e pegar a foice. Tá, eu vou limpar essa parte aqui. Até eu posso plantar café nessa parte aqui, né, que falta. Estava pensando em limpar aqui, mas eu posso deixar tudo aqui de café. Deixa eu ver se eu tenho café guardado aqui. Tem, deixa eu pegar esse aqui. Opa, peguei o errado. Peguei esse aqui, não tem... Ah, não tem nada a ver com estrelinha, porque eu não vou vender, né, agora que eu lembrei. Deixa eu plantar esse aqui tudo de café. Daí os outros aqui de baixo eu vejo o que eu vou fazer. Eu quero ver se plantar um pouco de carambola, que é interessante fazer vinho, né, de carambola. É uma coisa que dá muito lucro. Vamos cuidar os animais, ver o que a gente vai plantar também no resto tudo. Que a gente tem dinheiro suficiente para comprar muita coisa aí de plantação. Nossa, a galinha é longe pra caralho aqui, né. Vou pedir para vocês não esquecer de deixar o like, gente, que é muito importante. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, ativa as notificações. Isso é uma coisa que me ajuda bastante aqui. O que mais que eu ia falar? Não esqueçam de entrar aqui na descrição e ver os links que tem ali, que nem pro Discord do canal, pra minhas redes sociais e tudo mais. É bem importante, principalmente que tu entre no Discord do canal, porque cada vez que eu começo uma live ou eu lanço um vídeo novo aqui no canal, tu é notificado lá pelo Discord. Deixa eu vir aqui em cima. Lúpula a gente tem bastante ainda. Fruta antiga ainda não cresceu mais. Eu tô esperando crescer mais um pouco de fruta antiga, pra gente poder plantar tudo ali de fruta antiga. O que você tem de cogumelo comum? A gente tinha comentado, na verdade eu tinha comentado no último vídeo, em fazer talvez, né, dependendo de vocês, alguns dias em off e tudo mais. Teve gente que apoiou e tal. Mas depende também de vocês, o que vocês acham. Se vocês acham interessante eu gravar alguns dias em off. Eu acho que fica assim interessante pra algumas coisas, né. Por exemplo, quando eu quiser pescar, quando eu quiser fazer alguma missão que não seja tão interessante assim. Nossa, tem que limpar tudo isso. Ou se eu esteja precisando de algum recurso, alguma coisa. Ó, começamos a ter covas aqui. Aqui, quatro aqui. Tem um ainda, não aumentou. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, limpar aqui. Nossa, não tem nada de grama pras vacas. Vou comprar um pouco, acho que não tem como fabricar. Tem que fabricar um pouquinho de grama pra elas. Deixa eu fazer um carinho nelas aqui. Os porcos, eu acho que até que tem. Ai, gente, aqui também não tem nada. As galinhas, pelo menos, tiveram bastante grama lá, né. Não vou precisar plantar e nem nada. Mas aqui eu acho que vou ter que plantar alguma coisa. Vou ter que fazer, na verdade. Nossa, então como é que saiu essa semente? Tem uma semente de alguma... Bom, agora a gente tem doze porcos. Vai ser meio... Eita, entrei aqui sem querer. Vai ser meio complicado a gente fazer tanto óleo de trufa, por enquanto. Porque eu não tenho tanta máquina assim. Mas aos poucos a gente vai indo, tá, gente? Ó, o gatito ali. Ah, mais uma aqui, Jesus amado. Agora vai ser muita trufa. Deixa eu ver aqui, tá. Tá, deixa eu tirar. Ah, não, tem até que deixar aquela graminha ali. Ela vai enfeitando, eu acho. Deixa eu colocar o lúpulo aqui. Ah, não tem lúpulo. Ah, deixa eu colocar esse aqui também aqui. E vamos fazer bastante maionese, bastante queijo. A gente tem que fazer as coisas do cinema lá. E também do barco, né? Do barco falta um pouco de madeira de lei, se eu não me engano. Nossa, vai demorar demais. A gente vai juntar muita fruta antiga. Muita fruta antiga, muita trufa. Porque realmente não tem como fazer mais óleo, né? Não tenho máquina suficiente pra isso. Deixa eu pegar essa jade aqui. Ah, gente, pode ver hoje o que tem de missão nova lá no quadro de avisos novo. Onde que tá sementes aqui? Ah, é pra fazer... Ah, a grama é aqui, ó. Eu preciso de fibra. Eu não tenho nada de fibra, né? Tenho sete. Eu vou ter que comprar grama mesmo. Tá, é o primeiro dia. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu quero comprar carambola pra plantar. Eu quero... Comprar outras sementes. Eu acho que eu vou no deserto primeiro. Pra eu ir comprar carambola lá. Daí eu já vejo mais ou menos quanto que eu vou gastar. Eu quero ver se compro... Pelo menos, acho que umas 48. Vocês tinham me lembrado que eu tinha plantado árvores aqui também. Então, pra pegar um pouco de madeira seria interessante eu vir pra cá outro dia. Como eu não tô precisando agora, eu não vou pegar. Deixa eu pegar outro dia. Que hoje eu quero ver se foco mais ali em plantação. E também eu posso pegar em um dia off, né? Vim aqui só pra pegar isso. Ó, carambola. Demora 13 dias pra crescer. E é 400 cada uma. Então... Vamos comprar umas 48. Tem que cuidar aí, né? Na hora de comprar. Porque é carinha esse troço. Até dava pra comprar mais. Mas tá bom, por enquanto. Peraí, deixa eu pegar essas coisas aqui pra vender. Passei reto assim como... Se não tivesse importância nenhuma. Deixa eu tomar esse cafezinho aqui pra ir mais rápido. Aqui tem um troço. Nossa, que tanta árvore que eu plantei aqui. Jesus amado. Tá, agora a gente pode ir embora. Tem que ir no PR comprar mais algumas coisas também. Eu nem sei quanto que tem de... De aspersor. Pra ver mais ou menos quanta quantidade que é pra comprar. Deixa eu até dar uma olhada ali ligeirinho. Antes de comprar. Tá, as carambolas a gente pode colocar aqui embaixo duas. Tem mais um espaço aqui. Daí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nossa, é muita coisa que a gente pode plantar. O problema vai ser mais aí na hora de colher, né, gente? Deixa eu... Tô fazendo os cálculos aqui. São 216 sementes, mais ou menos. Dependendo, né, se eu for comprar tudo de uma só. Bom, o mirtilo é uma coisa muito boa de comprar. De se plantar, né? Tem o dilúpulo também, que é no verão. Seria até interessante de plantar mais um pouco. É uma coisa que dá bastante. Repolho roxo a gente já teve, né? Para o centro comunitário, não precisa mais. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou plantar uns quatro de mirtilo. Tá, 96. Tá, hum... Falta cinco ainda. Dá para comp... Acho que o melão é bom também plantar. Uma coisa que dá bastante lucro. E... Não sei se eu vou plantar outra coisa, assim, que... Vamos comprar um pouco desses de... Repolho aqui. É repolho roxo. Não sei por que eles botam repolho vermelho. Acho que tá certo. Deixa eu só fazer uma conta aqui. Quantas que eu tinha falado aqui ainda mesmo? Tá, tá certo. Ok. Quero ver agora plantar e regar tudo isso, né? Que a gente fala assim... Ah, vamos pegar. Vamos plantar tudo isso, que a gente tem espaço. A boa ideia é plantar e regar tudo isso, né? Deixa eu ver o que a gente tem de missão aqui. Por razões conhecidas, a população de peixes de mar cresceu a um nível insustentável. Preciso de um pescador local para diminuir seus números. O número de morcegos tem tornado a mineração perigosa para outras pessoas. Para mim, não. Há um bom dinheiro para quem conseguir matar 50. Uma morcega... Não sei se tem uma quantidade grande de morcego. É sete dias. Bom, como a gente tem que pescar hoje, eu não... Pescar não, plantar. Eu não vou nem pegar essa missão hoje para ela não começar a contar. Vou pegar só amanhã. Porque hoje a gente tem que plantar, tem que fazer muita coisa. Então, para ela não gastar o nosso dia, né? Para a gente não ficar com seis dias só tendo que pegar as coisas. Vamos fazer isso. Deixa eu pegar essa uva aqui também. Vamos vender. E aqui também. Esses itens ajudam no lucro, né, gente? Então, é bom. Tá, deixa eu vender isso, isso e isso. Eu acho que eu não tenho nada de fertiliz... Ah, eu ia comprar grama também. Isso, acabei esquecendo. Fertilizante, eu acho que eu não tenho nada, assim, de interessante. Tem de velocidade só seis. Não tem como fabricar. Eu acho que eu não tenho nada para fabricar. Deixa eu ver aqui. Pior que não. Eu queria ir de velocidade só para praticar um bola, pelo menos. Deixa eu voltar lá no PR. E o outro eu coloco aquele simplesinho mesmo, para ver se vai dar um pouco mais de lucro. Só que eu tenho que terminar essa plantação hoje, né? Porque aqui é treze dias, seria bom dar uma apressada, né? E eu tenho que comprar grama também, já tinha esquecido. Deixa eu ver aqui. Fertilizante. Aqui. Ah, aqui 25%. É meio carinho, mas vamos comprar alguns. Quantos que são? 48. Ok. E grama. Cadê a grama? Ah, esse aqui a gente vai ter que gastar pelo menos um... Eita. Pegar uns 200 para dar um pouquinho para os porcos e um pouquinho para as vacas também. Mas é o que, né? A gente tem que alegrar eles para dar uma estrufa boa para a gente. Até que os porcos não precisam tanto, né? Mas os... Eu já tenho de artesão e aqui eu já tenho de botanista. Então os porcos até não precisava tanto alegrar eles, mas as vacas ali é importante. Ai, eu não aumentei essa porcaria desse... Dessa inchada. Vai demorar um pouquinho aqui para poder cavar tudo, né, gente? Mas fazer o quê? É a vida, gente. Esquece de... De aumentar as coisas. A prioridade para outras. E acaba esquecendo mesmo. Mas bom, gente. Eu vou ir plantando tudo aqui. Espero que dê tempo. Então qualquer coisa aqui eu volto e falo com vocês, tá? Então até daqui a pouco. Bom, gente. Voltei. Terminei de plantar o mirtilo, a carambola e o repolho roxo. O melão eu vou deixar plantar amanhã porque algumas coisas ficaram prontas aqui. E eu quero organizar isso aqui agora para a gente já ter esse lucro, né? E também o caviar a gente tem um para levar para o cinema. Então eu vou deixar guardadinho ali. O resto não produziu, eu nem sei o que eu coloquei ali, não lembro. Vou dar uma esperada. E aqui em relação a paliar ele já ficou pronto. Então é uma coisa que vai dar um lucro bom para a gente. Deixa eu já pegar isso. Que eu gastei um pouco de dinheiro também, né? Então é bom a gente priorizar um pouco no lucro. A energia também já está acabando, tá? A gente tem o caviar aqui pronto. Que é para colocar aqui. Vai faltar alguns outros itens ali. Mas coisa básica. Deixa eu colocar esses dois aqui para vender. E eu vou colocar alguma coisa que faça vinho. Que eu tenho que envelhecer para poder levar ele para o... Para o... Cinema. Gente, eu estou muito esquecida. Jesus amado. Deixa eu colocar essas... Esses morangos aqui mesmo. Que é o que eu tenho. Ou eu coloco morango. Ou eu coloco as outras frutinhas que eu pego da... Das árvores, né? Então... Uh, deu quase certinho. Tem um aqui que faltou. E outro aqui. Aquele outro eu vou esperar produzir ali. Terminar para a gente ver o que vai dar. Não dá para colocar as gramas também para os... Para os animais. Então eu vou ter que fazer isso outro dia. Deixa eu colocar isso aqui. Tá? Esses dois eu posso ficar no meu inventário aqui. Que eu não... Que eu acho que eu vou... Fazer eles primeiro. Deixa eu dormir. Eu tenho que dar um jeito de não arrumar essa casa, né? Que até agora eu não arrumei. Eu falei que ia arrumar, ia arrumar, ia arrumar. E até agora nada. Bom, nosso lucro total foi 30.072. E esqueci de colocar para fazer mais óleo de trufa. E também esqueci de pegar as coisas ali. Então vamos dar uma olhada nisso. Deixa eu ver a previsão do tempo. Ai, amanhã vai ter uma tempestade. Ainda bem. Estou esperando os dias de chuva porque eu estou precisando de... Baterias, né? Até agora nada. Ah, tá. Deixa eu pegar as trufas aqui. Tinha até esquecido de colocar aqui e de pegar as outras coisas também, né, gente? Isso aqui é uma coisa que é para vender, então é para dar um lucro bom. E eu tinha esquecido. Ok. Deixa eu vender essas outras coisas aqui. Temos café aqui também. As outras coisas já começaram a crescer. Hoje eu tenho que plantar um melão que eu tinha... Não deu tempo, né? Já estava tarde. Mas, gente, não esqueça aqui de deixar os comentários daí. A sugestão de vocês em relação a passar alguns dias em off. Eu acho bem interessante. Principalmente essas missões novas que eu estou pegando aí de matar... Não sei quantos morcegos. Matar isso, matar aquilo. Eu acho que vai ser uma ideia bem boa, assim, para a gente poder... Evoluir também, né? Esse save. Passar alguns saves. Tipo, ah, eu preciso pegar madeira, preciso pegar pedra, preciso plantar, fazer essas coisas. Daí eu posso deixar guardado os itens que eu pego ali para vender. E a gente vê o lucro junto, né? Daí seja de um, dois dias. Dependendo de quantos dias eu for jogar em off. Mas, qualquer coisa, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou vendo o que vocês querem, tá? Deixa eu ver o que vocês querem pegar. Deixa eu ver aqui. Eita, fecha isso. Curar dos papitos. Que bom que a grama se mexe. Pelo menos eu consigo enxergar mais ou menos onde que eles estão, né? Ok. Temos um gato. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Lúpulo. Eu podia plantar lúpulo lá fora, né? Mas eu acabei não plantando mesmo. Deixa só esses aqui. Daqui a pouco eu já tiro também. Eu não vi quanto de madeira de lei eu tenho e também não fui pegar madeira de lei. Coisa que eu estou precisando é madeira de lei, né, gente? O bom é que cada vez que eu faço um episódio eu falo porque eu preciso de madeira, preciso de madeira, preciso de madeira. Seja ela madeira de lei ou madeira comum, né, gente? Vocês já estão até comentando sobre isso. Vai fazer o quê? Aqui tem mais uma árvore. Eita. Bagulho errado. Bom que com esses fertilizantes as árvores estão crescendo rápido. Aqui. Deixa eu já encher esse rigador aqui. Aqui nos peixinhos não tem nada. E eu esqueci de colocar a grama de vocês ontem. Vamos colocar agora. Bom que eles começam a vir tudo pra cá, daí. A gente sempre coloca em graminha aqui pras vacas. Porque é bem importante. Principalmente pra elas, pras galinhas. Pros porcos, depois que vocês tenham... Aquele coisa de botanista, não precisa tanto. Mas pras vacas, pras galinhas é bem importante. Acho que por enquanto tá bom. Deixa eu colocar um pouco mais de grama. Ver se eu já... Coloco nessas partes que faltam. E eu vou colocar daí o resto pros porcos. Eita, a trufa aqui tá pra dar e pra vender, né? De tanto que tem. Ai, eu tô apertando sempre o botão e entrando ali sem querer. Que eu acho que não vou entrar porque eu tô longe, mas eu acabo entrando. Ok. Agora a gente pode colocar uma graminha aqui pra eles. Deixar eles comer um pouquinho. Deixar eles felizes, pelo menos. Ainda mais que eles estão recém... Iniciando aí a... A parte deles de amizade. Porque eles são novos ainda, né? Então é bom deixar uma graminha aí pra eles. Ali tá nascendo as florzinhas. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui dentro. Ainda não deu o óleo de trufa. O óleo de trufa ele é um pouquinho mais demorado, né? Então complica. Deixa eu colocar aqui pra fazer maionese, fazer queijo. Ok. Ah, gente. Ah, o bom é que quando eu terminar aquele troço de ir pra ilha, logo em seguida a gente vai ter bastante coisa pra fazer. Vai ter missões novas do Sr. QI. A gente vai ter que pegar bastante nozes. Então é só esperar um pouco mesmo. Ai, tá com pouca madeira. Acho que eu preciso de umas 200 peças de madeira de lei pra poder levar lá pro... Pro coisa. Eu tenho que levar aquele troço lá pro... Nossa, eu tô falando tudo errado. Tô falando coisa, troço... Aí depois vocês não entendem? Nem não entendem. Não entende. E eu falo... Ah, não sei o que. Como é que vocês não entendem as coisas? Eu também fico falando tudo errado. Ou não falo as coisas direito, né? Aí complica. Desculpa aí, gente. Minha cabeça já não anda muito... Muito boa. Esse ano, né, gente? Esse ano não tá sendo bom, acho que, pra ninguém. Então a gente acaba trocando muitas palavras. Esquecendo muito também. Pensando em outras coisas. Daí complica, né? Bom, vamos colocar aqui o caviar já. Agora faltam só duas. Eu acho que eu vou conseguir mais o vinho e a fruta antiga. O fragmento prismático eu não consegui ainda. Nem pra fazer a espada da galáxia. Então o jeito é esperar realmente. E... Ai, peguei um totem de teletransportes da montanha. Interessante. E as outras coisas acho que vão ser um pouquinho mais fáceis. Ah, outra coisa que vocês estão falando... Ai, os dias passam do mesmo jeito. Não adianta. Tá, mas deixa eu pegar essa aqui dos morcegos. Tem que matar, então, 50 morcegos. Acho que eu vou fazer isso num outro episódio. Ah, deixa eu tomar uma assadinha na praia. Pra ver em relação ao barco lá. Quantas peças de madeira que são. Se eu não me engano, são 200 mesmo. Eu acabo esquecendo, né, gente? Não tem como decorar tudo também. Mas vamos dar uma olhadinha. Falta as baterias que a gente ainda não tem. E a madeira realmente são duas. As baterias são 5. Então eu preciso ali da tempestade mesmo. Pra ver quanto que eu vou conseguir. Deixa eu pegar esse item aqui. Aqui também. Ah, mas esse aqui eu já entreguei pro Gunther. Tá, deixa eu ir pra casa que eu tenho que plantar mais alguns melões ali também, né? Que no verão a gente quer o quê? Lucro. Acho que todas as estações a gente quer o lucro. A gente não pode fazer outras coisas que eu queria ir pra ilha e tudo mais. Vamos ter que plantar. Conseguir dinheiro. E também pra ir pra ilha é caro. Precisa de mil de ouro cada vez que a gente vai. Então complica, né? Ai, eu tinha que fazer mais coisinhas dessas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais. Até que dá. Vou fazer pelo menos mais uns dois. Deixa eu vender isso aqui. Deixa eu botar aqui mesmo. E vou pular aqui. Normalmente eu tava pulando dois, né? Tá, mas eu vou colocar esse aqui, acho que aqui no meio. Aqui vai ficar ruim por causa do espantalho, mas ele vai precisar ficar ali por enquanto porque tá pegando os corvos que estavam comendo aqui as coisas. Ah, deixa eu guardar esse totem. E as raras de gila também. A gila é aqui mesmo. Ah, tá aqui. E o totem eu vou guardar nesse daqui pra quando eu estiver precisando pra alguma coisa, né? Eu vou ali e pego. Nossa, tem três totens diferentes já aqui. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Falta fibra também pra fazer... Ah, não. Esse aqui é o tear. Esse aqui. Falta gosma mesmo. Eu esqueci de ver que dia que o... O crobus vende gosma. Tá, deixa eu ir plantar esse resto de coisas. É que faltam esses melões aqui. Gente, eu já tô até galejando. Que isso? É que também já tá tarde, tá? Eu tive que gravar tarde esse... Esse vídeo. Não consegui gravar. Ah, não acredito que não dá pra cavar aqui. Que droga. Porque não consegui gravar outro dia. Tá complicada a situação. E também faltou muita luz. Meu Deus do céu. Mas sim, ó. Olha, não tá aguentando mais. Ou é a luz que cai. Ou a internet que cai. Até que gravar sem internet eu consigo, né, gente? Mas, às vezes, assim. E complica. Que a Esti não entra direito. Fica tudo bugado. Vai fazer o quê, né? Deixa eu ver se eu termino agora de plantar essas coisas. Vamos lá, que estamos quase. Ok. Vou plantar sem fertilizantes, sem nada mesmo. Nossa, já é 5 e 10. Os bichos já estão até entrando pra gente casa. Deixa eu terminar aqui. É pra sobrar uma semente só. Onde é que eu não coloquei? Aqui. Tá, é pra sobrar uma... Até vou plantar essa parte aqui de baixo, ó. Que tá sem... Sem coisa mesmo. Ai. Tá, depois eu... Eu revo aquela última lá. Eu acho que a pior parte, assim, do começo de uma estação é ter que plantar muita coisa. A gente acaba se empolgando bastante na hora de comprar. Mas pra plantar, realmente, é complicado. Bom, como vocês viram, eu tô no segundo ano aqui. Então, eu indico bastante pra vocês... Como é que se diz? Apostarem, né? Gastar o dinheiro de vocês em carambola. Que é uma coisa que dá muito lucro, gente. Uma coisa que dá muito, muito lucro mesmo. Ainda mais se vocês forem envelhecer aquele vinho. Então, é uma coisa que dá muito lucro. Vocês, assim, eu não tenho ideia. Então, invistam nisso. Também o melão e o mirtilo é uma ótima fonte de renda, tá? Deixa eu vir aqui. Eu tenho que ver depois que andares que tem os morcegos, né? Pra gente já começar a caçar os morcegos mesmo. Mas, bom, pelo jeito, hoje o dia vai ser só isso mesmo. Em relação a... Plantação, né? Essa plantação de verão. Que é o que a gente teve aí. Cutscene com o Sam. Eu sei que os episódios não estão ficando tão divertidos assim. Quando era no começo. Que antes era mais desafiante. É assim que fala? Acho que é. E agora não tá sendo tanto, tá, gente? Mas, aos poucos, a gente vai vendo mais coisas. Tamo aí precisando de um dia de chuva. Pra que a gente tenha as baterias suficientes. Pra gente já começar ali naquela parte de poder ir pra ilha. Lá na ilha a gente tem muita coisa pra fazer. Só que precisa realmente liberar. E eu ainda não consegui. Então eu vou aproveitar que eu tenho um tempinho aqui ainda. E vou lá no bosque secreto pegar um pouco mais de madeira de lei. Que é uma coisa que a gente precisa. Eu fiz o que eu pude de fertilizante. Pra as árvores de madeira de lei crescerem logo. Madeira de lei é uma coisa que eu sempre gasto bastante. Assim como madeira comum. Então complica um pouco. Mas vou ir ali na... Na... No bosque secreto pegar um pouco mais de madeira de lei. Mas complica em 500 mil coisas no meio do caminho. Aproveitar que a gente ainda tem tempo. Ah! Pegar mais um pouquinho. Talvez a gente pegue um pouco de semente também. Ah, aqui também tem broto de samambaia no verão. Tinha que ver também os peixes que faltam pegar no verão. Até eu posso fazer isso em off. Pegar eles em off. Pra não... Não ficar atrapalhando aqui uma gameplay. Que podia ser mais interessante, né? Vocês falaram bastante pra eu comprar aquela espada da Guilda dos Aventureiros. Que é a lava... Lava katana. Katana de lava. Alguma coisa assim. Só que eu não vou gastar dinheiro comprando com ela. Comprando ela. Porque eu sei que ela não é uma espada muito boa. Tipo, ela é melhor que essa que eu tô. Mas não... Melhor que a espada da Galáxia. Então eu acho que não vale a gente ficar gastando com ela. Bom, peguei um pouquinho mais de madeira de lei. Tô até pensando daqui a pouco trocar nossas habilidades. Pra gente ver se pega um pouco mais de madeira de lei, né? Tanto madeira comum quanto a madeira de lei. Porque, Jesus amado, como a gente gasta madeira? E eu tô falando de madeira de novo. Mas fazer o quê, né? Acho que eu estou ficando um pouco rouca. Pode ser essa mudança de clima, né, gente? Que tava um calorão. E do nada começou a chover de novo. Aí complica. Ai. Deixa eu ver. 105 madeiras de lei. Tamo quase aí pra completar. Pra poder ir pra ilha. Mas, bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só ver quanto que deu de lucro aqui. 40 mil. Tá mais que ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se tu ainda não for inscrito. Ative as notificações. E deixe comentários aqui com as sugestões, opiniões. Tudo é sempre bem-vindo. E, bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.